Ah, Lindor, mas não acredito, Lindor, mas... Ai, caralho, cara, vai tomar no cu, cara, caralho. Esse momento é muito foda, cara. Trabalhando. É, tudo começou quando eu tava no meu escritório trabalhando. Meu chefe chegou com a notícia que me surpreendeu bastante. Ô, Lindor, o negócio é o seguinte, você tá trabalhando muito bem, tô satisfeito com o teu trabalho, e eu resolvi te promover. Vou te promover, vou sim, vou te promover. Hoje lá em casa, 8 horas da noite, vai ter um jantar lá, com tudo que é comida lá, que eu gosto muito de comida, entendeu? E você tá convidado pra ir lá com a tua esposa. É, eu fiquei muito contente com o convite do meu patrão, né? E foi o tempo só de eu chegar em casa, me arrumar rápido, dar notícia pra minha esposa, e ir pra casa dele, né? Como combinado. Não, 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 não. Puta, deixa eu só fazer um cocôzinho rapidinho. Não, 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 vamos embora, vamos embora. Seu patrão sempre primou pela pontualidade. Não, mas eu vou fazer cocô. Chegando lá você faz seu cocô, vamos embora. Não, não vai dar tempo, peraí. Bom, eu cheguei lá na casa do meu patrão, né? Doido pra fazer um cocô. É, Oswald N. Clemson, né? E eu pensei, pô, isso eu tenho que ir no banheiro e me livrar logo da situação. Essa esposa é bem espirituosa, né? Ô, chefe, você me dá licença, cocô? Quem me dá licença o quê, rapaz? Entra aí, fecha de cerimônia, rapazinha. Foi aí que eu comecei a me preocupar. E o pior foi quando veio o jantar, né? Era vatapá, gerimum, jurubéba, boboa de camarão, feijoada, lasanha, estrogonofe, salada de fruta, nhoque, pizza, macarronada, ravioli, trovioli, tudo que enche um... Trovioli é pica demais. Foi um belo prato. Foi um belo prato. Mas pra não decepcionar o meu patrão, que preza muito pela gastronomia, eu tive que comer aquilo tudo, né? E você sabe como é que é? Às vezes você tá com aquela vontade de ir no banheiro, mas às vezes é só um peidinho e já dá um alívio. Foi aí que discretamente eu fui dar um peidinho e foi estranha a situação, porque pesou tudo assim. Não acredito, Linomar. Pelo amor de Deus, Linomar, fala que você não faz isso. Pra quê? E quando eu soltei o peido, veio tudo junto. Veio a churrada, veio a pizza, veio ravioli, boboa, mariola. Veio tudo junto que eu tinha comido. É, e na hora do desespero, pra não deixar a minha mulher e eu não... Pô, isso aqui é o mais absurdo pra mim. Situação muito constrangedora. Gente, desculpa. Eu joguei tudo pro alto e simulei um infarto ali. Simulei um infarto. Na hora, foi o que veio na minha cabeça. Eu não falei que ele tava passando mal, gente? Eu não falei? O que que é... O que que é isso? O que que houve? O que que houve, rapaz? E o meu chefe tava tentando me reanimar, fazer massagem, mas... Ele era meio ignorante, batia forte pra cacete, assim... Ele quase escorrega na merda. É, meu patrão pegou a máquina de choque pra tentar me reanimar... E todo mundo pensando que eu tava infartando, uma situação muito difícil. Quanto mais choque eu levava, mais eu me cagava. Afasta! Ele tá cagado! Chega o misture. Vou pegar a minha... Ele tá cagado! Vamos ter que abrir ele! Solta! Vai dar tudo certo. Para, porra! Para! Vai cortar porra nenhuma! Porra! Eu fui dar o peido, eu me caguei mesmo e foda-se! Vai se foder, todo mundo! Vamos embora também! Tira o sabão de cocô de mim! Olha, rapaz... Tira o sabão de cocô de mim! Acho que teria sido melhor se o meu patrão tivesse me cortado, porque... No dia seguinte ele espalhou pra todo mundo na repartição... Que eu tinha me cagado na casa dele. Ó o cagão aí! Ó, Lilomar! Tudo bom, cagão? Senta aí, cagão! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Isso aqui não é vaso não! É uma cadeira, mas tu pode sentar! Cuidado! Cuidado! Essa risada dele é muito foda! Isso aqui não é vaso não! É uma cadeira, mas tu pode sentar! Cuidado pra não cagar nessa cadeira, que essa cadeira é branca e bonita! Importada, hein! Aqui, ó! Ô, Lilomar! O que você acha de comprar umas fraudes? Quando eu cheguei no trabalho no dia seguinte... Comprou umas fraudes? Meu Deus do céu! Eu nunca fui sacaneado assim desse jeito na minha vida! Era cagão pra um lado, cagão pro outro, com bunda suja! Foi horrível! Tu não passa do cagão pro outro! É, cagão! É, cagão! É, cagão! Tu não passa... Com um sorriso de sol, tá sem graça, se cagando pra cacete aí! E minha vida ficou arruinada por causa dessa merda! Pô, vai tomar no c... Minha vida virou uma merda! Cocô Maravilha! Vou pegar a contramão agora! Valeu! Cara, tá maluco! Ai, do nada! Ah, porque o nome do cara é Lindomar!